Senhor, por isso, não pare de baixar, a tempestade era grande, ela podia levar aquele barco para o rochedo e todos morreram, mas quem estava ali, é quem está aqui, é o mestre, confia na sua vitória, se esse ano não deu certo, glorifique porque Deus sabe o que está fazendo, Aleluia, a gente tem coisa que a gente quer porque quer, é como a criança falar, mãe eu quero uma bala, mãe eu quero uma bala, eu quero, eu quero, eu quero que é boa, e tanto ele pedia, a mãe está cansada, entrega a bala, e as coisas não é assim, a palavra não tem muito poder, Irmão, eu vou falar uma coisa de coração, eu estou sentado aqui, eu estou triste, eu estou triste, sabe porquê? Eu sou um homem, que eu oro para essa cidade aqui, e para esse ministério aqui, todo dia, mas tem um casal que eu estou sentindo um palco, é a Janete e o Gassim, eu não quero saber, se eu obedei isso aqui, eu vou até o final da minha vida, Glória a Deus, porque a Bíblia diz que naquele dia, eu vou estar em frente do Senhor, eu vou ter que prestar a minha vida, eu não vou passar para nenhum deles, eu vou ter que responder meus amores, Glória a Deus, Aleluia! Mas eu estou triste, se eu vou num hospital, orar porque eu tenho, porque eu não posso ter união como esse mal na igreja, a gente tem que pensar nisso e acreditar na nossa vitória é como Jesus até quando até quando ele falou eu vou estar no meio de vós, homens de pouca fé mas acalma-te vento para o Senhor está na nossa vida puríssimo vamos confiar na nossa vitória tem muitas pessoas que estão brincando de crente e quando eu vi aquele celular, aquele homem desabafando o adversário não está brincando não principalmente ele quer pegar quem é o pastor ele conseguiu matar o pastor as ovelhas vai ó despeçar pega passo mas quando você fica todo dia chorando orando você vê Deus trabalhar por isso eu creio na vitória desse ministério eu falo mais uma vez jovens segura aquele que Deus deu na nossa sábado dia do amanhã a Bíblia diz que eu não viver na apostasia dos últimos tempos vai ser surpresa para muitos e se eu falar aquilo que Deus tocou no meu coração vira para cá o casal que vem comigo não sabe guarde o que Deus vai falar hoje o que é Deus mostrar para você o que significa criança o senhor mostrou uma criança era uma menininha de fralda sem mais nada o que significa essa criança e toda vez que Deus mostra eu falo a Deus não eu começo a chorar e uma coisa eu digo para vocês aqui se prepare com o vento começa a repreender só quando o senhor dá a revelação da criança é luta criancinha diante do senhor é luta então vigia se você orar uma hora ore duas para que a estaca desse ministério fique de pé porque eu não sei o que vai acontecer eu tenho que falar porque se eu entrar naquele carro e embora para a filha se cava o senhor vai falar covarde e eu não sou um homem covarde eu faço o que ele manda por isso irmão eu fiquei triste dois eu conheci a nossa pastora por uma vida não havia por nada não brinque de crente não queira ser a capa da bíblia perdoe eu falar dessa maneira mas é o que o senhor está mandando eu falar não brinque do até o fim seja fiel a Deus amém amém e a salva de palma para o Jesus glória a Deus aleluia louvadas ao nada no nome do senhor Jesus bom nós temos uns brindes aqui aleluia a Jennifer e a Dani vai estar passando os envelopes aleluia você que sente no coração que está nos ajudando com a oferta tudo tem um gás mãos e dentro tem um número você tira um número aleluia louvadas